Quem pela competição fez aqui no CP Mangueiral, o sétimo torneio de nossa cidade, Brasília de Éfila. Segura o microfone aqui, segura aqui mais o Leleca. Presidente, vai devagar o microfone, bota aqui pra gente, pra você ficar mais alto lá. É isso aí, presidente, é isso aí, galera. É isso aí a todos aí, parabéns que vieram vocês, eu, Leleca aqui, nosso técnico do Mangueiral. Parabéns ao terceiro lugar. Estamos aqui felizes, né, ganhamos, ficamos no terceiro lugar de 10, menos 7, estamos bem pra caralho, né? Muito bem, muito bem. É isso aí, parabéns a todos que participaram do sétimo torneio e o próximo tá vindo aí dia 14 de julho aqui no CP Mangueiral mais uma vez. E agradecendo já a todos, patrocínio, a Telefibra, Mangueiral Ferrage, Jornal Mangueiral, né? E, resumão esportivo, teve uma participação muito legal com a gente e a Telefibra está aí de parabéns com todos. Obrigado, galera. E só no imóvel para fechar. Valeu, valeu, galera. Ei, dia 14 nós estamos aqui de novo, tá, Jornal? Que brigar, que brigar, amor. E aí